Mãe, 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 mãe... Mãe, 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 mãe... Mãe, mãe, mãe... Mãe, mãe, mãe... Parece que a gente... Vou na vez. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor mesmo. Te amo. Te amo. Ô, porra. Não tem... Não tem um... Como... Tá na hora, né? Tem um passo. Ô, a gente chegou ali na frente e não fez esse... Vamos tomar uma lá pro fundo Vai lá, ó Manda a gente pra tomar uma Não, super disfarçado Vamos tomar pro fundo Os carros lá na frente E não encontrou ninguém Gente, salvadinho Eu vou ser o Formador oficial da fazendinha Agora Feriado, né? Vai lá ou não? Quarta-feira, fazendinha? Eu vou? Vamos Foi? Pode pegar Isso, é Tá geladinha Hoje, olha cá, minha morena ficou assim Mais tarde a gente se encontra Acho que mais tarde Vocês sempre vêm aqui, né? Eu também Vem pra se encontrar Vem pra se encontrar Vem pra se encontrar